Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno do Eu Vou Passar aqui do YouTube. Bem-vindo a você, minha querida amiga aluna do Eu Vou Passar, amiga do YouTube. Estamos aqui dando continuação ao nosso curso completo de informática para concursos públicos. Essa é a aula de número 15 do módulo de planilhas eletrônicas e nós vamos continuar o estudo das funções. Na aula passada a gente viu o que são funções e viu algumas dessas funções. Funções que eu chamei carinhosamente de intransitivas, porque não exigem argumentos, e funções que nós aprendemos que têm complemento, funções transitivas, que exigem um argumento dentro dos parênteses. E a única função que nós vimos desse modo, efetivamente, foi a função truncar, certo? Vamos rever aqui a função truncar para mostrar uma coisa importante para você, uma coisa muito importante para você, tá? Então vamos tirar aqui a nossa telinha, né? Vou diminuir um pouquinho, só um detalhe, o curso do euvoupassar.com.br, onde você tem acesso a basicamente todas as matérias que você precisa estudar por apenas R$50,00 por mês, com o direito de você baixar essas videoaulas para você, para o seu computador. Não existe isso em lugar nenhum. Não existe isso em nenhum lugar. Quer estudar para concursos em médio e longo prazo, sem estar focado no edital próximo, quer estudar com tranquilidade, quer ser apresentado a todo o conteúdo possível e imaginável, vá para o euvoupassar, pagando R$50,00 por mês e podendo baixar as aulas para o seu computador, para o seu tablet e podendo assistir a essas aulas quantas vezes você quiser, tá? Vamos lá. Vamos tirar a minha tela, tirar a minha tela aqui, ok? E nós vamos começar aqui lembrando o truncar, olha só, eu vou escrever um número aqui na célula C3. Só um detalhezinho, na aula passada a gente estava usando o Excel 2010, mas o computador que eu estava usando com o Excel 2010 simplesmente pifou, quebrou, certo? Eu estou aqui com outro computador com o Windows 8 e já com o Excel 2013. O Calc e o Excel tranquilamente funcionam, não importa qual é a versão, não importa a versão 2010 ou 2013, eles são idênticos, ok? Então, tudo que a gente viu nas últimas aulas, a gente está usando a mesma versão do Calc aqui, mas tudo que a gente viu nas últimas aulas funciona exatamente para essas versões dos softwares aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui o número 4,36. 4,36 na célula C3. E na célula C4 eu vou escrever aquilo que a gente já conhece, né? Truncar a célula C3. Bom, na hora que você pede a função truncar, na hora que você executa a função truncar apontando para um número, e simplesmente isso, você apenas aponta para um número, o que vai acontecer é que o Excel vai desconsiderar toda a parte decimal do número, fazendo com que o resultado da função truncar seja simplesmente o inteiro, o número inteiro exato, oriundo desse argumento. Portanto, a gente sabe o seguinte, a gente está vendo aqui que o argumento dessa função é justamente a célula C3. Portanto, o argumento da função truncar é 4,36. O argumento original é 4,36. O que a função truncar vai fazer, você já sabe, vai desconsiderar isso aqui resultando em 4, certo? Mas um detalhe, muita gente pensa que o efeito da função truncar é meramente estético, é meramente tirar as casas decimais. Errado! Você vai perceber isso, o valor é 4. E você vai perceber, o valor realmente vai mudar. Vou provar isso para vocês, vou dar enter, ok? Olha só, o número que apareceu, ele já está com duas casas decimais. Ou melhor, ele ainda está. Portanto, em matéria estética, esteticamente falando, esse número é idêntico a esse. Ele está sendo apresentado com duas casas decimais, ok? Mas você percebe que este número, que é o resultado da função truncar, ele equivale ao 4 inteiro, o 4 exato, o 4 inteiro, ok? Portanto, se você acha que o truncar simplesmente retira casas decimais, do ponto de vista estético, visual, você está enganado. O truncar realmente transforma um número que possui uma componente decimal, 4,9876, ou então 10,8524. Qualquer número que possua, que não seja inteiro, a função truncar, quando ela é usada dessa forma, ela traz como resultado o inteiro, ok? Agora perceba uma coisa, a função truncar, ela pode ser usada de outra maneira. A gente aprendeu a usar a função truncar assim, não é? Igual truncar, abre parênteses, você indica o número que vai ser truncado, fecha parênteses. Então a gente acostumou a usar a função apenas com um argumento. Um argumento, é o que a gente chamou, é o que eu chamei na aula passada de função transitiva, certo? Função que exige um objeto. Vamos evoluir a função truncar, certo? Preste atenção no que eu vou fazer, vamos evoluir a função truncar. Eu vou escrever, eu vou apagar aqui essas colunas, e vou escrever um número aqui na célula C3. O número que eu vou escrever é 9,8765. Pronto. Está aí, um número com 4 casas decimais, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Vamos dar uma olhadinha no truncar aqui. Deixa eu ver se funciona. Eu acho que é assim. Ah, acertei. Pronto. O zoom. Preste atenção nisso. Igual truncar essa célula que está aqui em cima, C3, ponto e vírgula 2. Observe o que eu acabei de escrever. Eu não mais escrevi a função truncar com apenas um argumento. Eu agora estou escrevendo a função truncar com dois argumentos. Detalhe. Preste bem atenção. Sempre que uma função for escrita e você identificar a presença de um ponto e vírgula, um sinal de ponto e vírgula, é porque esta função está pedindo dois argumentos. Note bem, cada ponto e vírgula, explicando melhor, o ponto e vírgula é o que se chama separador de argumentos. Separador de argumentos. Ok? Detalhe. Se existe ponto e vírgula numa função, é porque existe mais de um argumento ali. Então, nós estamos aqui agora diante de dois argumentos. A função truncar, ela pode ser escrita com apenas um argumento, ou ela pode ser escrita com dois argumentos. Sendo que o primeiro argumento é o número que vai ser truncado. E o segundo argumento é a quantidade de casas decimais que você quer truncar. Exatamente. A quantidade de casas decimais. Então, imagina, o número aqui em cima, ele tem quatro casas decimais. O que é que eu quero? Eu quero transformar este número, truncá-lo, ou seja, cortá-lo, de modo que apenas o valor das duas primeiras casas decimais, daí a razão desse número 2, apareça. Então, o que vai acontecer? Este número, 9,8765, vai se transformar em 9,87. Por quê? Porque eu pedi 2 no segundo argumento. Então, olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer. Vou dar Enter. 9,87. A prova de que esse 9,87 foi transformado, é que se eu mandar colocar mais duas casas, vou apresentar aqui o número com mais casas. Tem um botão aqui que apresenta com mais casas decimais. Está aqui em cima. Olha só o que aconteceu. Então, realmente, o número que a gente está usando, ele partiu, ele foi transformado de um número original com quatro casas decimais para um número resultante apenas com duas casas. ou seja, 9,87 exato. O resto foi truncado, foi cortado. Ok? Então, perceba aqui comigo. Vamos mudar aqui e tirar o risco. Abrir o nosso amigo Notepad com o texto. E aqui nós já temos o texto que explica sobre a função truncar. Certo? O truncar pode ser escrito truncar número. Vamos copiar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Desculpa. Era só o exemplo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pronto. A função truncar, ela pode ser escrita somente assim, com um único argumento. Dessa forma, ela retorna a parte inteira do número. Ela corta o decimal inteiro. Então, ela corta todas as casas decimais, deixando como resultado o número inteiro. A função truncar, quando usada com dois argumentos, o primeiro argumento necessariamente é o número que você quer truncar. O segundo argumento é a quantidade de casas decimais que você quer que sejam apresentadas no número resultante. Então, se a gente... Imagina um número 23,49785. Certo? Se você utiliza a função truncar neste número, o resultado é apenas 23. Que ele pode ser apresentado com várias casas decimais também. Pode ser que apareça assim. Você que sabe. Não importa. Visualmente falando, isso não importa. O que acontece realmente é a transformação de um número. Certo? E se você, por exemplo, usa... Vamos trocar de cor aqui. Se você usa essa função aqui, vamos supor, você usa a função com o número 3 para as casas. Então, se você aplica nesse número o valor de 3 na função truncar, Então, o resultado seria 23,497. E, claro, o restante pode ser zero à vontade, mas truncar é desconsiderar uma parte decimal do texto. Se você usa truncar sem o segundo argumento, ele trunca todo o decimal. Ele corta todo o decimal, truncando o número apenas para a sua parte inteira. Se você usa a segunda parte da função truncar, o segundo argumento, você diz quantas casas decimais você quer. Ficou claro isso? Isso tudinho não foi para apresentar a função truncar só porque ela é importante, não. Isso foi para apresentar a você a noção de argumento. A noção de separador de argumento. Quer ver o que eu vou mostrar agora? Pronto. Vamos apagar aqui. E eu vou dar um exemplo para você entender. Imagina que você quer dar uma ordem para alguém. Vamos lá. Eu vou... Enviar. Você quer enviar algo a alguém. Novamente, essa função enviar não existe. Eu só estou... Quer dizer, talvez ela até exista. Eu não sei se ela existe, mas com certeza, na visão que eu vou dar para ela agora, ela não existe. Eu estou usando apenas uma forma de criar, fazer uma comparação com um verbo. Um verbo transitivo direto e indireto. Então, imagina o enviar. Você quer enviar, vamos supor, um presente. Então, você quer enviar um presente. Envie um presente. Certo? Está pronto? Envie o presente. Eu chego para você e falo assim, eu quero que você envie este presente. Qual é a resposta que você vai me dar? Você vai me dar a resposta assim, João, enviar esse presente para quem? Ainda está faltando alguma coisa. Então, o verbo enviar é um verbo transitivo direto e indireto. É necessário que você indique duas coisas. Indique o que você quer enviar e para quem você quer enviar. O objeto direto e o objeto indireto. Então, nesse caso, no Excel ou no Calc, as funções também podem exigir mais de um complemento. Assim como o verbo enviar. Assim como eu quero enviar este presente a quem? ao Papai Noel. Olha que interessante. É justamente o contrário aqui. Certo? Então, envie este presente ao Papai Noel. O que é que essa ordem está dizendo? Essa ordem está pedindo para enviar um presente ao Papai Noel. Olha aí. Olha, pessoal, eu estou errando a digitação aqui porque, como eu havia dito a vocês, esse computador não é o mesmo que eu usava. E o teclado desse computador é diferente do teclado que eu usava. Eu gosto de usar o teclado americano, aquele que não tem cedilha. É com o que eu estou acostumado. E esse teclado aqui desse novo computador tem. Aí fica tudo embaralhado. Bom, esse é um exemplo de função que exige mais de um argumento. Eu não estou botando essas duas informações porque eu acho bonito colocar não. Eu estou colocando essas duas informações porque o verbo enviar precisa delas. O verbo enviar requer, exige essas informações. Sem elas, o verbo não completa a sua operação. Sem elas, sem as duas informações, é impossível dizer ou fazer o verbo funcionar. Assim são algumas das funções do Excel. Elas exigem, vamos chamar aqui de argumento A1 e esse aqui o argumento A2, certo? Sempre que uma função, vamos colocar isso em letras garrafais, em João não, está errado. João grande é aqui. O botão é esse, ok? Vamos entender isso olhando no seu olho. Sempre que uma função exigir mais de um argumento, você vai separá-los pelo sinal de ponto e vírgula. Ponha isso na cabeça. Ponto e vírgula é o separador de argumentos. Ok? Tranquilo? Pronto. Agora tem o seguinte. Então, o ponto e vírgula é o separador de argumentos, tanto no Excel quanto no Calc. Ok? Não há diferença no uso desse símbolo nas funções dos dois programas. O que pode haver é que algumas vezes, e isso aconteceu recentemente, um aluno até me pediu para fazer um recurso, ajudá-lo a formular um recurso, porque no edital falava que o separador de argumentos era vírgula. Tanto o Excel quanto o Calc usam um ponto e vírgula porque isso depende do Windows. Desculpem. Não depende do programa Excel, não depende do programa Calc, depende do Windows. O Windows, na configuração para português do Brasil, na configuração regional do Windows para o Brasil, diz que o separador de lista é o ponto e vírgula. E é esse símbolo, esse símbolo que é trazido pelo Excel, trazido pelo Calc, como separador de listas, separador de argumentos das funções. Ok? Não tem para onde correr, é o ponto e vírgula. Vamos abrir o Calc aqui para a gente ver? Só para mostrar a vocês também um pouco disso. O Calc já está aberto aqui. Aqui na célula B3, eu vou colocar o número 34,786. Está devagar, fio. Aí eu vou fazer aqui o truncar, ok? Truncar. Olha, vê só que interessante. O próprio truncar aqui, o próprio Calc, ele ensina que o truncar se escreve assim, número, que é o número a ser truncado, e contagem, que é como ele chama o número de casas decimais. A forma de escrever é a mesma. Ele só usou um nome diferente ali. Mas vamos lá. Eu vou chegar lá. Primeiro eu vou fazer só o B3. B3, pronto. Trunque o que está em B3, ok? Enter. Ele truncou. O 34,786 virou 34. E se você perceber comigo, é 34 mesmo. Não importa quantas casas eu adicione, é 34 mesmo, 34 zerado. Agora vamos brincar com o truncar no Calc do seu jeito completo, né? B3, ponto e vírgula, duas casas. Ou uma só, pronto. Uma só. Eu quero truncar o que tem em B3 usando apenas uma casa decimal. Vou dar Enter. Olha aí, 34,7. E se eu voltar aqui, veja só. Então está correto. A funcionalidade da truncar no Excel e no Calc é exatamente a mesma, ok? Mas o importante dessa aula não foi falar sobre a truncar. Você agora já sabe praticamente tudo que precisa saber sobre a truncar. Mas você conheceu o ponto e vírgula. Isso é de extrema importância. Extrema importância, ok? Como é que a gente vai fazer? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar a você a função mais usada, a que você vai mais usar em qualquer programa de planilha, além do mais, a que mais pode cair em prova, que é a função soma. E partindo da função soma, a gente vai aprender muita coisa, tanto no final dessa aula quanto nas próximas aulas. Então, o importante é você conhecer o ponto e vírgula, ok? Vamos lá. Função soma. Olha só, vimos o exemplo do verbo enviar. Mas vamos lá. Igual, soma, abre. Ave Maria. Soma, abre parênteses. Sim, um detalhe. João, é necessário escrever as funções sempre com letras maiúsculas? Não. Não. Você pode escrever com letras minúsculas. No Calc, é que a gente vai ver daqui a pouco se sim ou se não. Mas no Excel, pode escrever com letras minúsculas e sem acento que ele aceita. Porque existem funções que têm acento, né? Vamos lá. Soma. Eu vou botar aqui número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3, ponto e vírgula, reticência aqui, só para exemplificar, ponto e vírgula, número n. Certo? Então, imagina uma função desse jeito aqui. O que ela faz? Ela retorna a soma. É claro que nos textos eles vão usar a palavra somatório. Eles gostam mais. retorna o somatório dos números apresentados como argumentos na função. Nem preciso explicar, né? Imagina que você faz o seguinte. Você faz assim, igual soma entre 10 e 56. Certo? Olha o que você está fazendo. Você está apresentando a função soma, solicitando que o Excel faça a soma entre o número 10 e o número 56. Você apresentou dois argumentos, deu o verbo some. Imagina, você... Imagina alguém chega para você e faz assim, Eu quero que você some. Aí você vai ficar assim. Somar o quê? Ou melhor, somar quem com quem? Você tem que dar dois números, no mínimo, para que a pessoa te responda sobre uma soma. Então, o resultado disso aqui é o quê? Retorna 66, claro. Ah, João, peraí. Eu acho que eu entendi. Quer dizer que se eu escrevo dessa forma, igual soma, abre parênteses, 10,56, quer dizer que isso é a mesma coisa que escrever igual 10 mais 56. É, a mesma coisa. Igualzinho. Não faz diferença. Ok? Tem uma diferença, mas a gente vai ver daqui a pouco. Tem uma diferençazinha básica. Mas, ó, a função soma é a função que traz como resultado o somatório, o cálculo de adição, a soma entre os números. Você pode fazer exageros com a função soma. Você pode fazer exageros do seguinte tipo, né? Ah, eu posso, João, eu posso somar mais de 2? Claro que pode. Alguém, igual, igual, você não pode fazer igual 10 mais 90 mais 45 mais 34 mais 56 mais 12. Você não pode fazer isso? Se você pode fazer isso, então você pode fazer isso. Igual, soma, 10, aí a diferença, ponto e vírgula, 90, ponto e vírgula, 45, ponto e vírgula, 34, ponto e vírgula, 56, ponto e vírgula, 12. Fecha parêntese. Pronto. Esses dois cálculos são exatamente iguais. Ok? Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste agora. Abri o Excel aqui, dá um zoom, nosso amigo. Vamos brincar com igual 12 mais 45 mais 34. 12 mais 45 mais 34. 91. Olha agora. Igual, soma 12, ponto e vírgula, 45, ponto e vírgula, 34. Fecha parêntese. Vou dar enter. 91. Portanto, a função soma. traz como resultado o somatório dos números que você apresentar. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Na função soma, na função, dentro da função, João, me tira uma dúvida. Dentro da função, eu poderia escrever algo assim, igual soma 12 mais 34 mais 50. Eu poderia escrever algo assim? Poderia. Nesse caso, isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui. 34 mais 50 ou isso aqui. 12, 34, 50. Dá no mesmo. Mas olha só. E aí, eu peço desculpem, eu peço o máximo de atenção para você. Isso aqui não tem o mesmo significado que isso aqui. Sinal de mais. Não tem, dentro das funções, o mesmo significado que ponto e vírgula. Nesse caso, tem, ou seja, tudo isso aqui é exatamente o mesmo. Nesse caso, tem por causa do nome da função. Certo? Então, ou seja, o fato que faz esses três exemplos aí serem iguais, o fato que, a razão que faz com que essas três formas de escrita sejam exatamente iguais é o fato de estarmos testando com a função soma. Eu vou provar isso para você quando sairmos da função soma. Quando sairmos da função soma, você vai perceber que o fato desse sinal de mais, esse sinal de ponto e vírgula terem o mesmo significado é justamente por causa da função que a gente está usando aqui. A função que faz a soma. Afinal, esse sinal de mais faz a soma. Ok? Tudo bem até aí? Vamos provar por que isso funciona. A gente vai mostrar por que isso funciona ainda mais adiante quando a gente chegar em uma função como, por exemplo, a função média, como chegar na função máxima ou mínima. Eu vou provar vocês o porquê disso aqui. Se por um acaso eu esquecer, vocês me lembram. João, bota na mensagem do YouTube ou manda um e-mail para mim, tanto faz. João, você não explicou o porquê do sinal de mais ser igual ao ponto e vírgula. Mas não esquece disso. Ponto e vírgula é usado para separar argumentos. Então, você quer encadear, você quer listar os argumentos dentro dos parênteses de uma função. ela precisa de vários argumentos, como é o caso aqui da função soma. Você vai separar esses argumentos pelo sinal de ponto e vírgula. Ok? E aí, antes da gente terminar, eu vou deixar um gostinho para a próxima aula. Um gostinho que vai fazer com que você queira assistir a próxima aula também. Certo? Primeiro, o que eu vou fazer aqui? Ah, desculpa. Mostra a tela. Estou meio perdido hoje. Vamos colocar aqui alguns números em sequência. Certo? Alguns números em sequência. Eu vou botar aqui na célula 1. Vamos lá. 10, 34, 98, 34, 23, e 15. Pronto. Então, eu tenho vários números escritos da célula A1 até a célula A6. Vou fazer a soma. Eu posso fazer assim, não posso? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Não posso fazer? Ficou colorido. Essa não é a forma mais agradável de fazer. É a mais colorida, pelo que a gente pode perceber, mas não é a mais agradável de fazer. Mas isso aí funciona? Claro que funciona. Vai somar todas as células que estão aí descritas de A1 até A6. Vou dar Enter. Olha aí, deu 214. João, a função soma, ela nos permite, ou tem um recurso que nos permita não escrever tanto? Tem. Mas a gente não vai ver agora, porque eu vou escrever agora exatamente do mesmo jeito. Soma A1, A2, A3, A4, A5, A6. Sacanagem, João! Explica logo! Veja só. Do mesmo jeito como aquela soma de várias parcelas com o sinal de mais que a gente escreveu agora na célula B8 funciona, essa aqui também funciona. O uso da função soma apontando para cada uma das células mostradas lá na nossa planilha. O resultado é o mesmo, 214. qualquer alteração feita aqui, vamos tirar esse 34, vamos botar aqui 456. Vai alterar o resultado das duas. Pronto, as duas tiveram... Engraçado que agora tem uma animação que desce, o número muda de uma forma animada. Vê? Vixe, ficou bonitinho agora o Excel. Parece aqueles painéis do... 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 Eu tive que escrever os dois casos com todas as células. É complicado, né? F2, todas as células. Tem um jeito de evitar que você escreva isso tudo? Tem. Nas funções, você tem como fazer isso. E a gente vai conhecer isso no início da próxima aula. Nós vamos trabalhar com o que chamamos de intervalos de células. Me aguarda que a gente se vê na nossa próxima aula. Essa aula, lembrando, o foco dessa aula foi mostrar para você que se você precisa, por exigência da função ou por exigência do que você quer apontar na sua planilha, se precisa apontar para mais de um número, mais de um argumento, mais de uma informação, você vai separar essas informações por meio do símbolo de ponto e vírgula. É só isso que você precisa saber. A gente usou isso com duas funções. A gente usou isso com a truncar, que ela só exige dois argumentos no máximo, e a função soma, que você pode ter que colocar quantos argumentos precisar. Ela tem um limite, eu acho que uns 210 argumentos, 156 argumentos. É um limite desse, mas é um limite que a gente nunca vai atingir. Porque você não vai escrever a 1, a 2, a 3, a 4, assim por diante. A gente tem um jeito mais fácil, esse jeito mais fácil. A gente vai conhecer no início da próxima aula, se Deus quiser. Então, fica com Deus. Até a nossa próxima aula. Estude. Não deixe de estudar, por mais que aparentemente tenha notícias que o concurso vai apertar, o concurso vai ser complicado e tal. Estude. Não deixe de estudar. Agora, tente estudar sem gastar. Estude gastando menos. Seja bastante comedido nos custos que você vai ter com relação aos seus estudos. Dá para você estudar com o material que você tem aí na sua casa. Dá para você estudar com aulas gratuitas como essa que você está vendo agora. Informática, eu tenho certeza, você não vai precisar gastar nada, nunca mais, para estudar informática. Eu espero com todo esse curso que eu vou apresentar para vocês, ok? Vou tentar ser mais assíduo. realmente agora foi meio complicado. Dezembro, 2014, ou novembro, dezembro foram mais complicados. Mas eu vou tentar gravar mais aulas para vocês, o maior número possível de aulas para vocês, para a gente concluir todo o conteúdo o mais rápido possível, tá? Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.